De Fidelis Mãe rapaz, ela me é nova E o WC tá filho É que nós de uma noite é foda, viado Cê pensa que eu aguento tá na vida que cê vive Tem cinquenta mina que tem na porra do baile Todas as cinquenta que é o WC no beat Eu tenho que parar de taquecer tanto de mina Ela joga mesmo é uns bagulho que não existe Tipo uma louca dormindo na recepção Porque ela não sabia que meu nome era Felipe É foda, pai, difícil, tá? Fala aí um dia que eu dormi sozinho Vou pra Royal de Tess, o MK de quarta Vou parar de pensar com a cabeça do A Eu amo essa bunda de uma forma louca E cê pode ser louca jogando essa bunda Ela gosta que xinga de foda, safada E se bota mais forte de filha Ela vem rebolando, desce no macetim Tô com meu mano, W, sua moleque maneirinho Vai mandar pra ela, nós é Rio de Janeiro Se o W fala que pá, essa casa vira puteiro Vai tomar a chapa, sentada, toda gostosa, se envolver Ela não quer playboy, só quer a tropa E fica louca pra meter Vai tomar a chapa